. 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 Qual é o preço do mamão? . 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 Quanto quilo? 100 reais o quilo 100 reais Maçã tá... 1 é 3 2 é 5 1 é 3 E a laranja? Diversão como é? A laranja A laranja é 4 por 2 4 por 2 reais aí, ó É divertido essa feira, é bom demais, ó Divertida a feira, ó, é top Chega gente pra comprar, tô aqui esperando, hein? E hoje, pessoal, tô na feira de galinha aqui de João Alfredo aí, ó Feira de galinha de João Alfredo Pernambuco Quero ver os preços pras galinha aqui, ó Tá pedindo em quanto tem 5 aí? Olha os galos Aqui tem um guiné Olha os guinézinhos Guinézinhos a partir de quanto? 40 mil réis 40 mil réis é o guiné aqui, ó E esses frangos aí? 25 mil réis 25 mil réis os dois aqui, ó É Olha o pato aí também, ó E o pato? O pato é 20 Ué O pato e o galo é 40 O pato é 20? O pato é 20 O pato é 20 e o galo é 40, ó É isso aí Olha o pato é 20 Olha o pato é 20 Fim É aí, pa Aí é quanto? 15 sem osso 15 sem osso 15 sem osso Ele tá meio de engunhecado De noite, olha Ele soa que ele faz com as coiseiras Mas é coi é forte? Fico de coi é 15 aqui na letarinha Cadê? Cadê o filho? Ah, então não pode fazer alguma coisa Bom dia E o peixe aqui tá a partir de quanto? Aqui tá a partir de 12 12 13 17, 18 O de 20 já acabou Tem corina pra 18 Obrigado Tem todo o preço aqui pessoal Todo o preço Vem pra cá O peixe seca aqui Oi meu filho Tem pescadinha Quanto amanhã? Tem todo o preço 15, 16, todo o preço Pra todo o bolso Obrigado 12 10 reais Camarão 25, 40 25, 40 25, 40 25, 40 Pessoal aqui ó Vou trazer o açougue público de João Alfredo Olha lá Perte Luiz Perte Luiz Tomato é 7 reais Bataquinha 3 Cebola 3 4 É Tomato é 7 reais aqui ó A cebola é quanto? Batata 3 Batata cebola 3 Batata cebola 3 reais aqui ó E o moinho é 2 Do lado do açougue público de João Alfredo aqui ó Cidade de Vitória a gente é Líndia aí Banda aí Vitória de Santatão Ali ó Serra da Pitú Da onde é? Vitória de Santatão A terra da Pitú E aceita Pix ali ó É Cartão e Pix Olha lá Obrigado É É É É Aí pessoal Aí a feira Livre de João Alfredo aí ó E se o governo Chegasse perto desse Do 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 A batatinha aqui é quanto? 2 2 reais 2 reais aqui ó Qualquer moinho aqui é 2 Qualquer moinho aqui é 2 2 2 2 2 2 2 2 3 caju por 10 3 caju por 10 6 6 6 caju é 10 reais aqui ó 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 5 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 6 5 7 7 E aqui é quanto senhora? Dois reais Qualquer moito Dois reais E aqui tem Selma das Ervas Ouro e a castanha aí? A castanha meu velho, melhor castanha do Brasil aqui Sessenta, vem pra cá, sessenta É só o ouro, é só o ouro E o carregador de bateria original aqui Carregador de bateria original O Alega Casamento Aqui que gostou ver, que a velha já tem parada Vem de boa, vem de boa Comprar aqui, é novo aí É o beijo mais bacana da feira Fica aí minha patroa Rogério do beiju aí É Beiju bem Temos beiju, tapioca e massa Pra vender, né? A massa é quanto? Massa é nove, beiju nove Tem beiju cinco real Tapioca três cinquenta É isso aí Alô Bom dia Hoje tem bom, hein? Esse aqui é dois Um é nosso, seis é dez E boiado é cinco real Dezessete E um é do da mão Pode ser? Eu lembro Dezessete E o queijo, o queijo do bom Trinta birré Cacheirinha A terra doce Tu pôs de milha e brinda A gente tá Pra tentar ir É, desigual Mostra E a manteiga, a manteiga Doze de quilo E esse aí, chadreia aqui O chadreia é 15 reais O outro é 14 Alô Bom dia Cadê o engorda-marido? Como é queijo? Vou botar um pedacinho pra ficar Aí Tá de 15, moço Quilo, prove ele 15 reais de quilo aí, ó É o engorda-marido ali Engorda-marido, mandioca, pé de moleque Macaxeiro É tudo 15? Esse é caseiro, assado na palha Qualquer um é 15 Qualquer um é 15 aí Vou embarar Vamos ler aí, pessoal Na feira livre aí, ó Mostrando pra vocês aí, ó A feira livre de João Alfredo aí, ó Vá lá de casa 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 Quarenta reais aí, pessoal A mão do milho aqui Cinquenta espigas de milho Quarenta reais aí, ó O João tá chegando Tá na hora de comprar o milho Pra fazer a sua pomônia Sua canjica O milho e o assar Pessoal Encontrei aqui na feira Também ovo Capoeira Tá quanto a dúzia? Treze Treze reais a dúzia do capoeira Ovos de galinha capoeira Treze reais aí, ó A dúzia Doze ovos por treze reais Tchau denen do milho projeta Tchau 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 Tchau